Olá, meus queridos, eu sou o pastor Carvalho Júnior. Eu quero convidar você e despertar no seu coração um grande desejo de estudar a Bíblia de forma sistemática. Por isso, eu quero convidar você, não é tarde para estudar, e quem está falando aqui é um homem que por anos tem se dedicado ao estudo da Palavra de Deus. E eu tive o privilégio de receber um convite para fazer parte de um grande projeto, Instituto Teológico Renascer. O que significa? Significa que ainda há tempo para você de estudar aquilo que a Bíblia tem para nos oferecer. O apóstolo Paulo, ele disse que toda a escritura é divinamente inspirada. Vejam que Paulo não disse todo escritor, mas Paulo disse toda a escritura. Se você pegar no pé da letra, lá no grego coené, Paulo diz toda é passa, escritura é sopré. E inspirado significa teo soprado. Então, no original, Paulo escreveu passa, sopré, teo pneus, ou seja, teo soprado. Venha conosco, venha estudar teologia, você vai crescer de uma forma especial. Deus te abençoe.